Fala que hoje você tá o grudinho da mamãe, a mamãe vai ter que escovar os dentes com você? O que acordou cedo hoje? É a mamãe? O meu não acordou cedo, né? Você tá o grudinho, o maior grudinho dos grudinhos? Como é que a mamãe escova os dentes com você? Como? Acabou o dente, escovou a mamãe! Pronto, meu grudinho! Não tá com soninho? Você não falou oi pra todo mundo hoje? Gente, tá uma ventania muito louca hoje! Gente do céu, olha esse vento! Uhum! Que loucura! O que será que tá acontecendo? Mas com um tufão que tá passando no Rio Grande do Sul Que ****! Tchau! 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 Tchau. Miguel! Miguel! Tá gostoso esse banho, cara? Que delícia, né, meu amor? E aí ele molha tudo a mamãe, olha aqui tudo molhado. Né, senhor? Que delícia, mãe! Olha onde tem brócolis! Quem veio? O que o papai te deu? Banana! E o que é que é aquilo no chão? Banana espalhada pelo tapete! O que que o papai é? Lindão! Cadê meu bebezinho? Olha só, ele soltou as duas mãos, olha só. Olha, olha, olha. Meu Deus. Olha isso. Você é terrível. Olha, amor. Você quer mamão? Cuidado, você não leva na boca. Nhammi! Ele levanta, ele levanta, ele não tem de ver. Não vou falar nada? Meu Deus do céu. Vem, tá bom, mas a gente faz essa câmera. Senhor! Tá louco? Vamos almoçar, gente. Macarrão com macarrão. Chega, não. Gente, eu tava editando o vídeo de ontem e eu percebi que eu quase não gravei pra vocês, que tem bem pouquinho gravado. E aí eu vou dar um update pra vocês dos convites do Miguel. Lembra que eu mostrei pra vocês ontem? Ontem não, segunda-feira. O cara tinha imprimido os convites errados, né? E aí a gente foi lá reclamar com eles. E o cara falou que a impressão estava perfeita. E que era pra gente procurar uma gráfica que fazia milagres. E tipo, e falou que a gente tava sendo muito antiético, que isso, que aquilo. Então agora não vai ser mais esse convite. A gente conseguiu um outro cara pra desenvolver a arte. Então o convite vai ser assim, ó. Bem mais bonitinho, ó. E aí ele fez esse daqui, ó. Pra gente colocar penduradinho aqui, ó. No barbante. Então ao invés da gente colocar aqui atrás, do jeito que a gente tava pensando. Igual esse aqui, ó. Ao invés da gente escrever a caneta aqui atrás, ele fez pra gente colocar penduradinho aqui, ó. No barbantezinho. Então vai ficar bem legalzinho, ó. Olha a diferença de trabalho. Esse daqui ele fez tipo de qualquer jeito, tá? Um ano, o balãozinho tá bem estranho. E aí você não pode perder essa aventura. Eu que tive que mandar ele trocar essa letra, porque ele tinha feito uma letra horrorosa. Aí olha esse daqui, ó. Ele fez as cores, o balãozinho bem mais direitinho, ó. Escreveu o aninho. Bem mais bonitinho, ó. Então agora a gente só vai atrás de outra gráfica e vai mandar imprimir. E aí agora eu tô tentando arrancar aqui, ó. Pra mim aproveitar os ovinhos que eu já tinha colado, ó. Conta, amor. Como é que foi lá na gráfica? Um ridículo. Babaca. A menina, ela queria fazer, né, amor? A menina, a menina que estava educada, coitada. A menina ia imprimir num negócio melhor e tal, e nananã, mas ela falou que ia ficar mais caro. Só que daí... Ninguém passou preço. Ninguém falou que queria preço. Ninguém falou, eu quero uma coisa barata. Eu queria uma coisa boa. Imprime qualquer coisa e quer que nós aceite ainda. Compra mais caro do que tinha passado. E aí o... Entrega menos. É, tá fofo. Coisa feia. Não passa quando não passa, que tem qualidade. E aí até o Galgal gritou lá. Aí o dono chega e ele dá uma de bam, bam, bam. Que... Ele chegou e... Mas nem que ele falasse que pagava a festa inteira do Miguel e uma limusine pra não levar lá. Não era lá, não fazia aquele... Papai ficou bravo com o homem. É. Aí o homem entrou numa sala e saiu da sala olhando. Nem que ele fizesse de graça, eu não fazia. Mas nem de graça eu não faço mais nessa bodega. E aí teve um comentário que a menina disse que eu fui infeliz. Ela falou que eu fui infeliz? Ela falou que... É, que não devia ter chamado o cara de burro. Ela falou que eu não devia ter chamado ele de burro. Mas... Não foi um... Não foi um xingamento, assim. Foi uma coisa automática, assim. Entendeu? Mas... Depois a gente se estressou com ele do mesmo jeito. Então... Uma bota. Acordou de fazer um monte de coisa. E aí ele chegou e falou assim, que a gente estava sendo muito antiético. É, antiético. Antiético é ele que não sabe tratar bem um cliente. Esquecendo o topo do fornecedor cliente. O cliente tem sempre razão. Independente se está certo ou errado, você tem que dar razão para o cliente. Porque o cliente vai te trazer novos... Novos clientes. E vai te trazer novos serviços. Mas pronto. Agora eu falo mal dele para todo mundo que conhecer. Mas estava péssima a qualidade do negócio. Horrível. Horrível. Estava, tipo, tudo muito riscado a cabeça do dinossauro. Estava preta, com um cisco preto. Horrível. A mesma menina que comentou, falou que ela já trabalhou em gráfica e que era normal isso. E que era só ir lá para reclamar. E aí eles foram para reclamar. Eles não aceitam a reclamação. Eles acham que eles estão certos. Que a qualidade deles é aquilo ali. E aí a menina olhou e falou, isso aqui está perfeito. Então, nem que eu tenha candidato 300 quilômetros. Mas eu vou fazer uma coisa boa e vou levar lá. Olha, isso é qualidade para vocês, tá? Isso é qualidade. Não o que vocês fizeram. Vou levar, vou levar e vou levar. Vê se está errado. Gente, então, hoje eu vou terminar por aqui. Daí eu já vou começar a gravar o vídeo para vocês de hoje, né? De quarta-feira. É só porque eu não gravei muito para vocês ontem. E aí eu já vou editar e já vou liberar para vocês. E hoje, gente, eu vou fazer uma faxina aqui no quarto do Miguel. Porque está uma baguncinha, olha. Vou tirar aquelas coisas ali para lavar. Então, se você quiser acompanhar esse vídeo de hoje, vai amar amanhã para vocês. Então, é isso. Um beijo e até amanhã. Tá, beijo? Beijo. Até amanhã. Amor, calmou? Calmou, calmou.